Olá, bom dia, sou Ismael Moraes do blog do Ismael, seja bem-vindo a mais uma transmissão direto de Curitiba. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma sessão de julgamento do senador Sérgio Moro. Ele é acusado pelo PL e pelo PT, em ações que tramitam no tribunal, de abuso de poder econômico, Caixa 2 e abuso de meios de comunicação. O placar parcial é de três votos a um no TRE, mas a defesa aposta numa virada espetacular. Segundo conversas que tive com os advogados do PL e também do PT, eles dizem que hoje a sessão pode empatar e a decisão do desempate recaia sobre o presidente do tribunal. Antes eu quero pedir para você que está nos acompanhando de todas as partes do Brasil, que compartilhe, que comente, que se inscreva aqui no canal para você receber a notificação, dê um like, isso é importante para a gente ampliar o nosso alcance. Ontem, após a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, que foi suspensa, porque o desembargador eleitoral Júlio Jacobi Júnior, ele pediu vista e isso acarretou a suspensão da sessão, que antes ainda da suspensão teve um desembargador que votou, que deixou o placar em três a um. Mas hoje, a partir das quatorze horas, a sessão será retomada e eu estarei lá no tribunal, em Curitiba, para acompanhar de perto os bastidores dessa votação, desse julgamento muito importante para todo o país. Então, eu quero mostrar aqui para você o que disseram os advogados, tanto os da acusação, quanto os da defesa. Então, vou começar pelo advogado Guilherme Ruiz Neto, que é advogado do PL, do Partido Liberal. O que o senhor espera para amanhã? Qual que é a posição? Nós esperamos que os desembargadores votem amanhã com um voto bem denso e extenso, e pela cassação do mandato, porque toda a nossa ação é embasada numa jurisprudência antiga da justiça eleitoral, não se trata apenas da questão da juíza Selma. Existem vários prefeitos e vocês estão acompanhando, prefeitos que estão sendo cassados por abuso em pré-campanha, então não se trata de uma inovação. E é importante também a gente deixar claro, vamos deixar de lado o Sérgio Moro, vamos analisar as duas ações, PL e PT, sobre um plano de vista em abstrato. Essas duas ações estão demandando da sociedade uma análise sobre a necessidade de se regulamentar uma pré-campanha. Para vocês terem uma ideia, nós temos o Código Eleitoral, a Lei de Eleições, todos esses diplomas legais somados, nós encontramos 517 artigos que se aplicam somente à campanha. Já a legislação eleitoral, com respeito à pré-campanha, nós só temos um artigo, nós só temos um dispositivo legal. Então, essas duas ações vão demandar que o legislativo, junto com a sociedade, discuta a questão da pré-campanha, porque pré-campanha é apenas uma nota de rodapé na legislação eleitoral. E para combater também o abuso do poder econômico, é necessário também que se altere o sistema eleitoral vigente. Se nós tivéssemos um voto de citalmisco ou puro, com certeza os abusos de poder econômico numa campanha diminuiriam bastante. Esse aí foi o advogado Guilherme Ruiz Neto. Ele representa o Partido Liberal nessa ação que pede a cassação da chapa do senador Sérgio Moro, a sua ineligibilidade por oito anos e a convocação de eleição suplementar. Então, esse foi o advogado Guilherme Ruiz Neto, ele pede, inclusive, que haja uma legislação específica para a questão das pré-campanhas. Segundo ele, isso está muito solto. Ele cita exemplos aí bem concretos, eu falei bastante com ele, no sentido de que o cidadão, ele se coloca como candidato a presidente da República, que tem um orçamento muito maior, sabendo que vai disputar o Senado. Então, ele faz uma pré-campanha com um recurso acima dos adversários, ou seja, você não tem a paridade de armas para essa disputa e, segundo o advogado, isso se configura numa trapaça e é isso que está levando a esse julgamento. Ele aponta essa trapaça, por isso ele pede a cassação do Moro, a ineligibilidade e a eleição suplementar. Eu vou trazer aqui também, antes de colocar o advogado do Sérgio Moro, eu quero colocar aqui o advogado da Federação Brasil Esperança, que é o advogado Luiz Eduardo Pessinim, que também falou à imprensa ontem após o dia de julgamento. ...os abusos e aceitar que o processo vai ser viciado. Isso desde a ficha limpa, pelo menos, nós entendemos que é um posicionamento que não se aplica mais. Claro, como ela concordou com as premissas, é natural que o restante do voto, a opinião dela, seja no mesmo sentido. Então, assim, faz parte do convencimento dela, nós ainda temos mais três votos. Amanhã, eu creio que amanhã nós vamos ter mais discussões em torno disso e esperamos que a gente tenha um julgamento final, né, mas também vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, não termina aqui. É um primeiro passo, mas independente do resultado, falta mais um voto só apenas para o indiferimento das ações? O processo segue em Brasília? Quer dizer, vocês estão, de certa forma, elaborando já uma segunda parte com isso? É, nós temos que aguardar, né, no final, analisar o teor dessa decisão, evidentemente, analisar todos os votos que foram dados, né, para daí sim nós avaliarmos como que nós vamos fazer a contestação da decisão, se ela for desfavorável. De novo, né, não acabou ainda, tem três votos, né, ainda não há uma vitória, uma derrota indefinida, né, mas independente do resultado final, pelo que a gente tem observado, tanto nós quanto a outra parte, vamos buscar, assim, uma reforma da decisão do TSE. Doutor, a desembargadora sugeriu que os partidos que estão investigando, que pedem a cassação, e outros não teriam interesse em submeter o escrutínio à pré-campanha, às despesas de pré-campanha. Ela deixou isso claro no voto, ela sugeriu que ninguém gostaria de ver as pré-campanhas esmiuçadas. Como é que a senhora avalia isso e quem é que tem que produzir um debate produtivo sobre gastos de pré-campanha? Veja, né, a gente tem que lembrar que quem estabeleceu um limite para a campanha oficial de despesas foi o Congresso Nacional. Nós temos que lembrar que a campanha oficial tem apenas 45 dias. Se nós considerarmos aquilo que acontece só no ano eleitoral, nós temos mais 210 dias de pré-campanha. Se eu disser que não existe qualquer limite na pré-campanha, então o limite da campanha, convenhamos, é um faz de contas. Eu acredito, inclusive, que se eventualmente o parecer, no caso do Sr. Sérgio Moro, prevalecer pela improcedência das investigações e, infelizmente, o teste é reconsiderar que todo esse montante de dinheiro público despejado na pré-campanha não for abusivo, eu não vejo porquê e qual o interesse do Congresso Nacional legislar sobre o assunto e estabelecer, de fato, um limite. Porque é muito mais vantajoso usar o precedente e jogar como precedente de baixo de baixo e fazer o que quer na pré-campanha, sem qualquer limite, do que efetivamente regulamentar o limite para a pré-campanha, que eu acredito que se diria muito mais salutar, de fato, estabelecer uma continha objetiva no Congresso Nacional. Fato é que nós já temos um limite legal, nós já temos precedentes e a Justiça Eleitoral nunca se furtou de analisar essas necessidades. Esperamos que aqui também a gente mantenha essa mesma linha. Mas o senhor concorda que os partidos não querem abrir, não iriam querer abrir despesas de pré-campanha com a clareza que a opinião pública desejaria? É, essa é uma questão que eu acredito que deva ser discutida de uma forma coletiva, que os partidos devam participar dessa decisão e, evidentemente, a gente sempre espera que isso aconteça no Congresso Nacional. Só que, evidentemente, a gente sempre tem também a movimentação do Congresso a partir do que a Justiça faz. Se não vier uma sinalização forte da Justiça dizendo que há, sim, um limite de pré-campanha, eu não vejo de novo o porquê e o interesse dos legisladores fazerem esse trabalho. Obrigado. Olha aí, a tese do advogado Luiz Eduardo Piscinim, que representa a Federação Brasil Esperança, que é o PT, PCdoB e IPV, é de que precisa de uma regulação essa questão da pré-campanha, porque, segundo ele, se não, é um faz de conta até o teto da campanha que existe hoje, porque se você não regula o que se gasta antes, mas se regula o que se gasta depois. Então, ele fala, olha, então, isso é um faz de conta, esse negócio de teto de gasto de campanha, se você não colocar um freio, se você não colocar um paradigma para isso, você vai ser o Deus nos acuda. E esse julgado do Moro, que se encerra hoje no TRE do Paraná, ele é fundamental porque ele vai servir como baliza para os demais julgamentos, de prefeitos, de vereadores, de deputados, governadores. Então, por isso, ele é revestido de certa importância, esse julgamento que ocorrerá hoje no TRE. Na verdade, ele deverá ser concluído hoje, a partir das 14 horas, com cobertura em tempo real do blog do Ismael. Além de ouvir os advogados do PL e do PT, da Federação Brasil Esperança, também nós ouvimos lá, a coletiva de imprensa, o advogado Gustavo Guedes, que representa o senador Sérgio Moro lá no tribunal. Vamos ouvir o que diz o Gustavo Guedes. Falta apenas um voto. O senhor está mais, evidentemente, que acho que a defesa está mais confiante em relação a isso, principalmente com as posições que foram apresentadas aqui. O que o senhor espera para o último dia? São posições em linha com a defesa. Não houve abuso, porque a eleição do senador do Paraná não se deveu a nenhum tipo de gasto de pré-cala. A companhia é feito a maior ou a menor. Então, foi um dia importante de julgamento. Ainda faltam três votos. Então, a defesa está atenta, acompanhando. E amanhã se espera que o julgamento se encerra. Essa antecipação do voto foi benéfica à defesa? Ela é benéfica no sentido em que cria já um ambiente de três votos, faltando apenas um, para a decisão de procedência. A defesa segue confiante. Mas a minha maior confiança e o meu maior desejo era que a sociedade acompanhasse e entendesse o que está sendo discutido aqui. É um processo onde não haja legislação. É um processo onde o precedente daí, senadora Selma, não se aplica para a decisão desse caso. É um precedente onde se trata de gastos em pré-campanha. É um precedente onde sinaliza para o futuro, para as próximas eleições, o risco de outros candidatos. Especialmente de que não houve nenhum tipo de licitude nas eleições, do ponto de vista de caixa 2 que se falava, do ponto de vista de triangulação de recursos. Acho que está muito claro que não há. Até no voto divergente isso ficou afastado. Então, acho que o grande objetivo é esse. É demonstrar que não houve nada nas eleições, nenhuma ilegalidade, que a eleição do senador foi absolutamente rígida, o povo do Paraná, assim que elegeu, e se criou uma tese, ou tenta se criar uma tese de abuso em pré-campanha, e não encontra respaldo em nenhum outro processo, e tampouco na legislação. Então, a confiança da defesa é que amanhã a gente se encerra o julgamento de forma positiva. Olha, amanhã ele fala, é hoje, que ele concedeu a entrevista ontem, no começo da noite, final da tarde, na verdade. E o Blog Ismael estava lá, cobrindo esse bastidor, e também participou dessa coletiva, e hoje, daqui a pouco, às 14 horas, recomeça. Será o último dia de julgamento do Sérgio Moro. Já estava previsto esse dia extra, entre aspas, porque o presidente do TRE, logo na abertura do julgamento, no dia 1º, já avisou que, provavelmente, ocuparia o dia 9, que é hoje, para esse julgamento histórico do senador Sérgio Moro, que é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2, e também abuso de meios de comunicação. Então, esse é o parênteses. Eu quero puxar aqui a página do Blog Ismael, para que a gente possa olhar como é que estão os votos, para a gente também tentar fazer uma projeção de como pode ficar esse julgamento. Então, só um minutinho. Se eu só atualizar aqui a página. Vamos buscar aqui a página atualizada. Aqui é tudo em tempo real, tudo ao vivo. Cadê aqui a página? Opa! Vamos buscar aqui a página, só um segundinho. Vamos compartilhar aqui. Só um segundinho aqui, que estou buscando a página aqui, gente. Acho que aqui deu. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, a TRE finaliza hoje o julgamento. Eu só vou buscar aqui a página para ampliar. Olha só. Então, o TRE finaliza hoje o julgamento do Sérgio Moro. Aqui é o Júlio Jacobi, que é o desbagador eleitoral, que pediu vista ontem. Ele pediu vista do julgamento, por isso não terminou ontem. Então, o placar parcial de três votos a um pela absolvição. A acusação, ela aposta em virada, hoje, não é isso? Então, o Júlio Jacobi pediu essa vista. Então, vai terminar hoje a partir das 14 horas, tá? Então, aqui as informações completas estão aqui no blog do Ismael. Então, ontem, mesmo com o pedido de vista, o desembagador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens antecipou o voto e ele acompanhou o relator pedindo, que é o Luciano Falavinha, pedindo, não reconhecendo, julgando como improcedente as ações do PL e do PT. A divergência que foi aberta pelo desembagador José Rodrigo Sade. Então, isso está bem detalhado aqui no blog do Ismael. e a desembagadora Cláudia Cristina Cristofani, que havia pedido também vista, ontem ela abriu a sessão acompanhando o relator. Então, fez três a um. Então, quem falta votar? São três votos, no caso, que precisam ser proferidos na sessão de hoje, na sessão derradeira. A do próprio Júlio Jacobi, que lhe abre a sessão, com o seu voto, seguido do desembagador Anderson Ricardo Fogaça. Então, eles dois, há uma expectativa forte de que eles votem pela cassação do Moro e, numa situação de empate, o presidente do tribunal, que é o desembagador Sigurd Roberto Bengtston, ele faria o desempate. Então, o julgamento começa às 14 horas, lá no TRE, em ponto. Nós vamos transmitir aqui pelo blog do Ismael, você poderá acompanhar aqui em tempo real, ao vivo, a sessão. E aqui você está vendo os advogados, que representam lá a acusação e a defesa. Então, o Guedes, na esquerda aqui. No centro, você tem o Piscininho. E também o Ruiz Neto, que está mais à direita. Então, são os advogados que estão lá debatendo. Aqui tem a opinião deles. Isso de ontem mesmo, o Brogues Mel já estava lá, já publicou aqui para a comunidade poder acompanhar em tempo real. Mas eu gostaria de falar outra questão também, que diz respeito a essa crise do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. É uma controvérsia, é uma guerra que está estabelecida, etc., etc., etc. Eu percebi que a Globo, a Globo, ela quis pegar a carona, pegou a carona com essa crise da extrema-direita aí, do Musk, que torce pelo Trump, que torce pelo Bolsonaro, para tentar enfiar a goela abaixo o PL das fake news. Não vou entrar no mérito aqui da questão do Musk, do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, mas tendo a achar que o Twitter, o X, ele não pode interferir em questões internas no Brasil. Portanto, me afilio a essa ideia de que o Brasil precisa ter sua soberania tecnológica, sua soberania digital, mas, por outro lado, não faz sentido algum a Globo oportunisticamente tentar colocar, enfiar esse PL das fake news. Já foi rejeitada. Por que a Globo tenta enfiar esse PL das fake news nesse ambiente hoje? Porque ela quer concentrar a verba publicitária para ela. não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com questão de ética, não tem nada a ver de disseminar a verdade ou mentira, até porque a Globo, todo mundo conhece, é a maior empresa de disseminação de informação falsa, de desinformação, que se conhece na história do país. Então, desde 89, muitos devem se recordar, quem é mais antigo, ou que leu pela história, a Globo manipulou aquele debate do Collor contra o Lula para dar o resultado favorável ao mercado, no caso, ao Collor, naquele período. Também, nesse período recente de golpe contra Dilma, ela participou ativamente. a prisão ilegal do presidente Lula também é outro evento, em 2018, e a própria Lava Jato, que é uma farsa que a Globo ajudou a criar, criou o Moro, e agora a gente está vendo, inclusive hoje, esse desfecho com o julgamento aqui no TRE do Paraná. Então, essa questão de fake news não tem nada a ver, da PL, da fake news, com a briga, com o embate entre o Musk e o Alexandre de Moraes. Depois eu quero voltar a falar sobre isso com mais vagar, até porque, muitos podem não saber, eu tive o privilégio de participar do primeiro texto, de elaborar o primeiro texto sobre o marco civil da internet. Como eu fiz isso? Em 2011, então, o deputado João Arruda, que é sobrinho do Requião, ele presidiu, ele foi convidado a presidir a comissão do marco civil da internet, quando ninguém sabia o que se tratava, o que era isso. E eu fui convidado a fazer o primeiro texto, e fiz esse primeiro texto. E lá, já desenhei, lá risquei alguns princípios, dentre os quais o princípio da neutralidade da rede, o princípio da liberdade de expressão e o princípio da privacidade. Então, eu já tenho um conhecimento acumulado sobre essa questão da regulação. e penso que essa regulação que quer a Globo não é a mesma regulação que interessa à mídia independente, que interessa à sociedade, que quer a pluralidade de ideias, que quer a pluralidade da informação. A Globo, ela quer a ditadura da opinião única, ela quer a opinião dela, e ela quer concentrar todos os recursos publicitários em suas mãos. e é isso que diz o artigo 32 do PL 2630, também conhecido como o PL das fake news, que não interessa à sociedade, não interessa à mídia independente, e é algo que não tem nada a ver com essa questão do Musk, da mesma forma que não teve o PL das fake news nada a ver com aquele caso de um cidadão que invadiu uma escola e matou lá uma adolescente, acho que em Cambé, outro em São Paulo, e a Globo, ela sempre que ela pode, ela coloca, pega uma carona em alguma tragédia para colocar o PL da fake news, que entende o interesse dela, a corporação, basicamente, que não tem nada a ver, ela pega a carona, então é importante que a gente tenha claro isso para que a gente não confunda, para que a gente não seja levado por mais uma desinformação da Globo. Mas eu volto ao tema em outro momento, até porque daqui a pouco eu preciso já me deslocar para o Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Curitiba, e você poderá acompanhar em tempo real todas essas informações. Tá certo? Obrigado e até a próxima transmissão. Valeu! Obrigado